O Universo show, o sol se avalou, ali está o amor, o Salvador. Seu corpo a cruz, seu sangue derramou o peso do pecado que Ele levou, levou, levou. Deus Pai abandonou, cessou o Seu respirar, entre elas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele entrou, e todo o poder das pés vencido foi. Antes que desceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó forte, onde está o Rei ressuscitou? Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. A terra se desceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está o Rei ressuscitou? Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre exaltado é, pra sempre exaltado é, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. 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 Amém. 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 Amém.